Olá, meu povo! Seja todos bem-vindo! Olha como eu tô agasalhada aqui, gente! Muito frio por aqui. Eu tava ali bem deitadinha no sofá e o Arthur... A Maria hoje foi trabalhar e deixou o Arthur hoje comigo. E o Arthur não para quieto, né, gente? Como sempre. E o Arthur e eu estávamos assistindo meus vídeos antigos, né, gente? Alguns vídeos. E também assistindo desenho. Depois eu vou mostrar o Arthur pra vocês. Tá lá na sala brincando com os ursinhos da Jéssica. Quando a Jéssica veio, meu Deus do céu! E me deu vontade agora, amor, de fazer empadinha. Então, eu vou fazer uma empadinha com o coração da bananeira. O recheio vai ser coração da bananeira. Já tem vídeo aqui no canal como fazer esse recheio, tá bom, amores? Então, eu não vou mostrar essa parte fazendo o recheio. Já vou mostrar pra vocês a reta final aqui do meu recheio, que eu vou colocar no meu empadão. Esse recheio fica uma delícia e muito saudável, tá, gente? E outra coisa, amores, também vou passar pra vocês, vou compartilhar com vocês, né, a massa dessa empadinha, que só leva dois ingredientes. É bem fácil de fazer essas empadinhas pras crianças, né, e mesmo pra você lanchar à tarde. Então, hoje está chovendo, vou mostrar pra vocês aí à frente também a chuva, hein? A chuva que o toroco tá caindo aqui. Então, nada melhor do que uma empadinha com o café bem quentinho, hein? Eita, que delícia! Que horas são? Agora são 15 horas, gente! E eu vou fazer essas empadinhas, porque eu tô com vontade de comê-las. E vou usar esse recheio, que é o coração da bananeira. Fica tudo de bom. Esse recheio é muito fácil, tá, gente? Se você tiver bananeira aí na sua casa, dê o cacho, guarda o coração da bananeira, gente. Não joga fora, porque é muito bom e muito saudável. Então, amores, vou compartilhar com vocês essa receitinha, tá bom? Empadinha de coração da bananeira, que fica muito bom, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, que eu vou fazer com todo carinho. Mas, de antemão, amores, quero deixar aqui um beijo no coração pra Itália, porque veio um rapaz aqui no canal pedindo pra me mandar um beijo pro povo lá da Itália. Então, povo da Itália, beijo no coração, que papai do céu abençoe vocês. E também pra Portugal, né, gente? Beijo no coração aí pra Portugal. Tem a minha amiga Lourdes, que mora aí em Portugal. Que Deus abençoe você e sua família Lourdes. Tá sempre aqui, gente. E ela deixando o carinho dela. Então, amores, é isso aí. Vamos aprender a fazer uma empadinha com o recheio delicioso de coração da bananeira. E vou deixar como fazer esse recheio, gente, esse refogadinho, no final do vídeo do encargo, tá bom? Vou deixar esse vídeo lá. Depois que vocês terminarem de assistir esse, vocês dão um pulinho lá e assistem como fazer esse recheio delicioso, tá bom? E muito fácil. Então, amores, vamos pro vídeo. Vamos que vamos! Música 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 Então, meu povo, quase pronto aqui o nosso recheio da nossa empadinha. Olha só, eu vou usar esse recheio aqui, ó. Já tem vídeo no canal, tá, gente? Como eu faço esse recheio de coração de bananeira, tá bom, gente? Bem simples e fica muito gostoso, ó. Parece até carne moída, bem temperadinho. Uma delícia esse coração da bananeira, tá, gente? Então, o nosso recheio já está pronto. Show de bola. Vou desligar o fogo. E agora nós vamos preparar aqui a nossa massa. Que a nossa massa, gente, é bem facinho, tá? Não tem segredo. Vou precisar de duas xícaras de farinha de trigo. Tô usando aqui farinha de trigo sem fermento, tá? Não tô usando fermento. Aí também vou precisar dessas bandejinhas aqui, ó. Dessas travessinhas pra empadinha. Aí aqui eu tenho 25 forminhas de empadinha, tá, gente? Coloquei aqui as duas xícaras de farinha de trigo. E agora eu vou colocar duas colheres de margarina. Vou colocar duas colheres de margarina e vou mexer. O ponto é quando a nossa massa estiver fazendo uma bolinha, tá, gente? E você colocando aos poucos, fica melhor pra você encontrar o ponto da sua massa. Essa massa só leva simplesmente isso. Margarina e farinha de trigo. Se você preferir, você coloque uma pitada de sal. Eu não vou colocar sal porque o meu recheio, ele já tem sal. Então, pra mim, é o suficiente, tá bom? Então, vou colocar aqui duas colheres de margarina, ó. Vou colocar mais uma. Vou cobrir aqui um pouquinho. Se for necessário, eu coloco mais margarina. Com as mãos limpinhas, vamos fazer a massa da nossa empadinha. Essas empadinhas é tudo de bom pra tomar um cafezinho. Quando o tempo tá assim, gente, ó. Chovendo muito por aqui. Então, vou fazer essa empadinha pra tomar com cafezinho, tá bom? Então, vou amassar aqui e vou colocando margarina aos poucos. Quando der o ponto, eu volto e mostro pra vocês. Tchau. 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 fechando, ó. Pra colocar o nosso recheio aqui. Aí vai fazendo assim, ó. Tirando as bordinhas, depois a gente vai fazer a capinha daqui. Aí vou fazer isso aqui em todas as minhas forminhas e vou colocar aqui, ó. Porque eu vou assar aqui nessa bandeja de pizza, tá? Vou fazendo aqui e depois eu faço o recheio. Não tem segredo. Fiz mais uma. Gente, eu vou fazer o recheio de coração da bananeira. Mas você pode fazer de frango, você pode fazer com calabresa, carne seca, essas empadinhas. E com essa massa. Essa massa, ela é muito fácil de fazer, gente. Bem facinha mesmo. Vocês viram aí. Só leva dois ingredientes. Margarina e farinha de trigo sem fermento. Você faz a sua massa. E essa massa também serve pra fazer empadão, tá bom? Com essa massa você pode fazer empadão também. bom gente, acabei agora. Deixei esse pouquinho aqui pra fazer a tampinha da nossa empadinha. Já coloquei a massa, né? A base. Agora que está o nosso recheio, vou colocar, né? A quantidade é a gosto. Você coloca aí a gosto, tá gente? Ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar bem recheada aqui a nossa empadinha. Colocar mais. Aqui eu estou fazendo dez empadinhas. Mas aí a quantidade fica a gosto, tá gente? Vou colocando aqui nessas aqui. Depois eu volto pra fazer a tampinha junto com vocês, tá bom? Bom gente, vou mostrar pra vocês como eu faço a tampinha. Olha só. Faço assim, ó. e venho e coloco aqui em cima, ó. Tá vendo, amores? Simplesmente isso e vai fechando. Olha só. Vou fazer mais uma, tá bom? E depois já volto. Ó. Faço a bolinha. Aí depois venho aqui, ó. E aperto uma. palma da mão na outra, ó. Aí vem aqui, ó. Coloca por cima do seu, das suas empadinhas, tá bom? Depois a gente vai colocar um ovos aqui por cima, tá bom? Colocar ovos com um pouquinho de orégano e um pouquinho de óleo. Bom gente, já preparei uma xícara aqui com uma gema, orégano e um pouquinho de óleo, tá bom? Aí agora eu vou pegar o meu pincel aqui de silicone e vou pincelar por cima das minhas empadinhas. Bom, meu povo, acabei agora as nossas empadinhas. Fiz dez empadinhas aqui, tá gente? Agora eu vou colocar no forno a 180 graus por aproximadamente trinta minutinhos, tá bom? Então, meu povo, acabei de tirar aqui as nossas empadinhas, olha só. Elas passaram quarenta minutinhos, tá gente? No meu forno, porque o meu forno é forno elétrico, depende muito de cada forno. Então, olha só que delícia. Bem assadinha. E agora eu vou esperar só um pouquinho ela esfriar, tá gente? Porque ela tá muito quente pra mim poder tirar elas aqui e provar junto com vocês, tá bom? Então, meu povo, agora vamos saborear as nossas empadinhas. Vou tirar logo uma aqui, né gente? Show de bola. Olha só. Não precisa nem passar margarina ali, né gente? E aqui está a nossa empadinha de coração da bananeira. Olha, ficou bem bonitinho. Então, fiz dez empadinhas, mas fica a gosto aí, tá bom gente? Já coloquei aqui um cafezinho, ó. Vou tomar um cafezinho com ela. Vou partir aqui com a faca pra mostrar pra vocês o recheio. Olha só. Gente, olha aí como é que ela fica. Olha aqui. Que delícia. Show de bola, gente. É assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, gente, como é que fica. Parece até carne moída, né gente? Muito gostoso fica essa empadinha, tá bom? Então, amores, ó, minhas mãos estão limpas pra gente comer a nossa empadinha. Hum, muito bom. Ai, amores. Nossa empadinha. Hum, meu povo, deixa eu tomar logo um pouquinho do meu café. meu povo, que delícia pra tomar com cafezinho. É tudo de bom. Maravilhoso. Uma receitinha bem fácil aí, gente. E bem baratinha, né? Então, é tudo de bom. Agora eu vou continuar aqui comendo a minha empadinha, tomando meu cafezinho. E espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje, tá bom? Então, meu povo, voltei. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que eu fiz com todo carinho, tá bom? Não esquece de deixar aquele joinha pra ajudar aqui o canal e beijo no coração que papai do céu vem abençoar todos vocês com muita saúde e com muito sucesso e até o próximo vídeo se assim Deus permitir. Tchau, gente!